a língua estrangeira no novo ensino médio. Com a palavra, o próximo orador, o deputado Paulo Rubens. Deputado Reginaldo Lopes, boa tarde, boa tarde, colegas deputados. Quero cumprimentar os nossos expositores, doutor José Carlos, doutora Gretel, nosso querido mestre, professor Juscelino. Por coincidência, foram publicados há menos de dez dias os indicadores do programa de Olho nas Metas 2012, que são produzidos pelo Movimento Todos pela Educação. E esses indicadores, eu tenho aqui um relatório aberto à página 29, mostram uma profunda disparidade do ponto de vista do desempenho esperado dos alunos na escrita, na leitura e na matemática, no Brasil e nas distintas regiões. E eu quero fazer referência a isso porque acredito que os problemas que nós enfrentamos no ensino da língua estrangeira no ensino médio são também problemas que nós encontramos no trato das outras disciplinas, no trato da qualidade da educação básica, no trato da valorização dos profissionais da educação, no trato do porquê em educação tudo é mínimo, salário é piso, percentual de investimento é o mínimo de 25% definido constitucionalmente. E nós temos assistido depoimentos enfáticos de governadores e prefeitos, eu pago o piso. No meu estado eu aplico o mínimo de 25% para a educação. Ora, uma política pública de dimensão estratégica, como é a educação, que os gestores se arvoram em se colocar como grandes protagonistas porque pagam o piso e porque aplicam o mínimo, não precisa discutir muito. Nós tivemos aqui a comissão especial do PNE, eu sou titular dessa comissão, fizemos um amplo debate de uma política decenal de educação básica, de uma política decenal de educação superior, e o Brasil é talvez um dos poucos países que em tão pouco tempo, saindo de uma ditadura, no processo de redemocratização e abrindo uma constituinte, tenha definido na Constituição as atribuições dos entes da federação, os mecanismos de financiamento, percentuais e subvinculações, os princípios pedagógicos, os mecanismos de cooperação, a necessidade de um plano nacional de educação, em seguida uma lei de diretrizes e bases da educação, e entre outros princípios, estabelece que a unidade escolar tem o dever de elaborar o seu projeto pedagógico, que cabe aos docentes a participação na elaboração desse projeto pedagógico, assegura-se a comunidade escolar a participação e a elaboração do projeto pedagógico, em seguida aprovamos uma emenda constitucional que manteve a integralidade do Orçamento Federal para a Educação, a emenda 59, antes havíamos aprovado a emenda do Fundo para a Educação Básica, aprovamos a lei do piso e da carreira em 2008, estabelecendo que em 2009 seriam revistos todos os planos de carreira nos estados e municípios, ainda ontem brigávamos com vários governadores no Supremo Tribunal Federal, e estamos brigando hoje com diversos prefeitos que, por medidas judiciais, conseguem, nos tribunais de justiça dos estados, a inviabilidade do cumprimento de uma norma de lei federal, que é, da parte da carga horária, é dedicada à elaboração de provas, à pesquisa, à qualificação do profissional da educação. E aí, como diz um amigo meu, que é um grande filósofo popular lá no estado de Pernambuco, Manuel Lopes, quem planta urtiga não colhe alface. Não tem jeito. Não tem jeito. De longe até verdinha, mas encosta para tu ver. Ora, se nós estamos há décadas subfinanciando a educação, ainda hoje, todas as redes estaduais têm milhares e milhares de contratos precários de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos. Para que os governadores se enquadrem nos limites de gastos de pessoal dentro das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, as dificuldades são imensas. O nosso grande debate aqui, no período do PNE, foi a meta 20, a meta de financiamento. E nós dizíamos que, para um país que aumentou a carga tributária de 24% para 36% do PIB, não me venham falar de escassez fiscal. Não há a menor possibilidade de falar-se que o nosso problema é de insuficiência de fundos. nós passamos 10 anos de 1995 a 2005 com o percentual de investimentos em educação congelado entre 3,9% e 4,1% do PIB. 10 anos. 10 anos. E agora estamos tentando com que o Senado aprove a meta aprovada na Comissão Especial aqui na Câmara, de 10% do PIB, porque demos um salto de 8% para 10%. 8% era a proposta final do relator. E quando observamos as metas, é uma beleza. Tudo o que nós estamos discutindo aqui, eu vos digo, vão para casa dormir tranquilos. Porque tudo o que nós discutimos no PNE, se esse país funcionasse de uma maneira séria, nós teríamos a certeza de que teríamos escola com insumos de qualidade, teríamos escolas com profissionais concursados, com quadro de carreira, motivados, escolas com insumos que assegurariam a condição de trabalho para o desenvolvimento das competências. e nós estamos discutindo aqui questões que não são só questões formais. Idioma é cultura. Idioma é o direito de inserção e de interpretação no mundo, como dizia meu conterrâneo Paulo Freire. Não é só uma questão funcional. Aprenda inglês para trabalhar numa multinacional. Aprenda alemão para trabalhar na Volkswagen. Aprenda espanhol para trabalhar numa empresa da Argentina. Não é isso. É também a oportunidade de participar do mundo do trabalho de forma qualitativa, mas é, sobretudo, a possibilidade de evoluir na construção e no desfrute dos bens culturais que a humanidade foi capaz de produzir. Eu lembro que, nos anos 20, um senador americano, discutindo a expansão dos interesses comerciais norte-americanos, afirmou no Congresso The Market Follows The Move. O mercado segue a indústria cinematográfica. Então, nós temos várias perspectivas de sermos um país com uma relação democrática com o mundo, a partir da nossa cultura, da nossa formação. Creio que boa parte do interesse de povos de outros idiomas em conhecerem a língua portuguesa tem também relação com isso, com a cultura brasileira, com a música brasileira, com as artes, com as culturas populares. Mas nós estamos tentando construir um sistema nacional de educação que não temos. Nós vamos sair da aprovação de um PNE e não temos ainda uma proposta de um sistema nacional de educação. E eu me pergunto por que é que nós, já antes do ensino médio, nós já não vínhamos discutindo a questão da leitura e da escrita, não só na língua portuguesa, mas em outros idiomas, desde a segunda etapa da educação fundamental. porque se nós não discutimos isso, a nossa infância, a nossa juventude hoje, tem muito mais facilidade de acesso do que se a escola os nega a esse acesso. São os jogos eletrônicos, são os equipamentos eletrônicos domésticos, hoje é praticamente impossível não se conviver no ambiente da família com acesso a idiomas, formalmente ou informalmente. mas eu encerro aqui lembrando uma declaração da professora Tânia Bacelar, que há seis anos expressou-se numa edição em língua portuguesa do jornal Le Monde, um artigo intitulado A Máquina da Desigualdade, quando ela diz com muita franqueza a elite que desde a colônia, o império e a república velha tomam conta desse país, nunca se preocupou em construir um sistema nacional de educação pública de qualidade. Há 81 anos os pioneiros da educação diziam, não venham nos dizer que a economia está acima da educação, que até para a economia prosperar depende do conhecimento. Há 81 anos o Manifesto dos Pioneiros. Então nós temos aqui um desafio que o Senado aprove, como aprovamos na Câmara, o Plano Nacional de Educação, que nós deflagremos com as universidades um sistema de acompanhamento das metas, porque o primeiro PNE, quando foi avaliado em 2010, só atingiu 33% das suas metas. E nós decidimos que íamos aprovar um sistema de financiamento robusto, corajoso. Uma semana depois de termos feito isso na Câmara, o ministro da Fazenda vai à Fiesp e diz que a meta de financiamento aprovada por nós ia quebrar as contas do país. e nós tivemos que respondê-lo dizendo até quando um ministro de Economia vai dizer num país como o Brasil que fazer investimento corajoso em educação quebra as contas do país. O que quebra as contas do país nós sabemos o que é. É a corrupção, é o baixo grau de escolaridade, baixo acesso à formação profissional, é o mau uso do dinheiro público em educação, lamentavelmente, está aí a CGU para comprovar os desvios do Fundeb, como havia no Fundef. Então, nós estamos preocupados em que saindo da aprovação do PNE, nós nos armemos, nos articulemos enquanto grupos da sociedade, aqueles que atuam no Foro da Educação Infantil, aqueles que atuam no nível médio, para que as nossas universidades deflagrem esse processo de monitoramento. Eu já tive audiência com o reitor da Universidade do Vale de São Francisco, hoje vim no avião com o reitor da Universidade Federal, eu sou professor da Federal de Pernambuco, já falei com o reitor da Universidade Estadual, que as universidades têm que se preparar para fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, porque depois que os marqueteiros passaram a definir o que é que um governador faz quando é candidato em campanha, depois que ganha a eleição, aí quem manda mais ainda no governo é o marqueteiro. E hoje, assim, é uma pirotecnia, o governador vai, compra um insumo e divulga, dê isso para os alunos, dê aquilo para os alunos, mandei o aluno estudar, mandei o professor fazer isso, coisas soltas que subtraem da sociedade a compreensão do todo, mas que tem um efeito midiático impressionante, são vários os governadores de vários os partidos, por exemplo, que estão dando tablets para alunos de sexta série. Eu chamo da espetacularização das tecnologias. Eu lembro os mais antigos, aqui o deputado Prassiano, na Amazônia, lá no interior do país, quando foram instaladas nas escolas antenas parabólicas, equipamentos VHS, videocassete e a televisão, que eu lembro até a desgraça da marca, era a Cineral. E quando a bicha quebrava para uma assistência técnica lá no sertão de Pernambuco, era mesmo que jogar no mato, porque... Então, é um gasto astronômico que vem de cima para baixo sem que sejam ouvidos os professores de língua portuguesa, os professores de matemática, os professores de ciência. Quer dizer, não dá para investir de cima para baixo sem que a escola expresse qual é a sua avaliação do seu desempenho. Chegar ao final do ano letivo, reúnam-se os professores de língua portuguesa, de inglês, de francês ou de matemática. Por que as escolas dessa região têm esse desempenho? Qual é o ponto fraco? Qual é a debilidade? É a formação dos profissionais? São os insumos? É a precariedade das instalações da escola? O que faz com que algumas escolas consigam na mesma rede ter um desempenho melhor e outras escolas, às vezes em redes maiores ou em capitais ou em regiões metropolitanas, não consigam ter o mesmo desempenho. Mas parece que isso tudo não é levado em consideração. Os sistemas contratam instituições de fora, esses institutos e essas fundações, A, B ou C, para que se pense o planejamento, para que se defina como é que se vai conduzir a rede. A Fundação Carlos Chagas acaba de publicar com a Fundação Vitor Tivita um relatório de uma pesquisa sobre a educação infantil no Brasil. Nós estamos pedindo para essa pesquisa ser exposta aqui na Comissão de Educação, quarta-feira de manhã, porque é um retrato de como que os sistemas faliram. Porque ficou mais fácil contratar instituições de fora que adentram as redes, fazem o seu diagnóstico, o professor não sabe de nada. Quando muito, ele vai lá um dia responder um questionário de alguém que chegou à escola e se subtrai do docente a sua condição de sujeito da educação. Então, nós temos a meta de financiamento, que é fundamental. Nós temos a questão dos contratos, para que sejam garantidos professores com docência, com carreira, com titularidade, e temos que garantir uma compreensão de um projeto de educação para um outro projeto de sociedade. Porque, para certos projetos de sociedade que estão sendo alimentados nos últimos anos, estudar idioma é uma coisa meramente funcional. Se você só faz a avaliação em português e matemática, por que não se faz? Por exemplo, em educação física. Eu sou profissional de educação física, eu estou vendo hoje prefeitos, retirarem as aulas de educação física do ensino da educação infantil. Isso é um crime contra o direito do desenvolvimento da criança. Mas estão tirando por quê? Porque querem jogar a carga horária de educação física para a professorinha, entre aspas, polivalente. Como já há estados que reduziram a carga horária do ensino de educação física no ensino médio. Ou unidades que aceitam atestado de academia. Ele não faz atividade de educação física curricular e vai fazer uma maromba lá no academia, numa malhação de esquina. E aí, depois, você começa a ter crianças com 8, 9, 10 anos obesas com problemas nutricionais, jovens antes dos 30 anos já com problemas cardio-circulatórios, com problemas alimentares. Por quê? Porque não se fez os direitos a formação adequada na rede pública e educacional. Então, eu queria fazer essa sugestão, aproveitando aqui que nós temos professores, colegas de universidade, para que provoquemos as universidades a que façam esse monitoramento. Se estruturem grupos de pesquisa, grupos inter departamentais, para que não deixemos que o PNE, em sendo aprovado, fique no papel. Porque o primeiro ficou no papel e foram 10 anos de fracasso e de abandono da educação. Obrigado.